Fala galera! Vai mais um vídeo, olha só Você tá... Não, tá jogando com a cadeira Galera, o Lucas é ruim desse mundo Desse mundo aqui Pega o Bruno, Lucas Não, eu não quero pegar não Lucas, usa um ataque rápido nele Usa! Você não quer esse grandão pra você? Eu não quero esse grandão, eu quero esse daqui e esse ó galera ó viu que bom eu odeio cara assim que sai correndo igual uma e aí eu vou fazer um ponto com a galera aqui é um ponto não que eu sou um bom então já vou deixar o negão para você olha joga aí vai jogando aí tá bom tamanho tá bom Lucas Lucas após pegar esse grandão aí após não dá morrer 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 que ir obrigado já vez agora ele fez pontos para mim e se devolveu é tá bom Na curva, Odinha Nossa, hein Ó, já vou ter um ponto pra galera Galera, eu tô um ponto Galera, quem quiser salve Deixa nos comentários Ó, já tenho certeza que ela tá aqui rapidinho Ó, galera Eu vou passar esse vídeo amanhã, tá? Tá, pode passar Sabe que aqui é, galera Amanhã é dia 18 Que vai ter a atualização do Clash Royale Eu vou trazer ela Vai vir novas lendárias E amanhã, galera Comece com outro vídeo, que é eu e o Lucas Né, Lucas? Aí eu só jogo esse jogo, galera É A noite? Não, de dia De tarde Quando pra chegar Você vai chegar tarde, já tá anoitando Nossa Foi online ainda Nossa, minha velha É online, ó Não tá noção, não Ninguém quer por você, Lucas Os caras online é mais nudo Sabe por quê? Ninguém quer você O cara é todo mundo Ó, ninguém quer tipo um Ninguém quer tipo um dia com você Ninguém quer que você Você é doido? Ó, olha aqui, Lucas Pra minha cara Ó, eu vi um barulho ali Na janela da casa da Lara Fez assim, ó Acho que foi a porta ou a janela Galera Eu vou fazer um show aqui Aqui onde eu moro Vai tá aí na descrição Posso escolher, posso escolher outro? Não O link vai tá aí na descrição O que? Qual você escolhe? Escolhe aí, Lucas Escolhe Esse daqui? Vou deixar o link aí na descrição Espera aí Que bonitinho Galera O show vai ser daqui Olá Olha lá, já peguei um megão Daqui cinco dias O show vai ser, né? Beleza, galera Beleza, galera Quem quiser conhecer o Luiz Vai tá lá Deu? Minha galera Que eu já tô megão aqui Luiz Ô, gente Quer que você tenha um salve Gente, sabe o que é? Passa lá no canal Deleza, deleza e mola Aaaaa Gente, sabe? Descreve lá Ô, gente Ó Descreve no seu canal Aí, Beleza Ó, gente Ó, comenta de É live É live, tá? É live o quê? Live skin Skin Oi, gente Você que eu faço live? Não Não, se for Eu vou morrer Live Live o quê? Live Coisa que passa ao vivo Tudo Vai passar agora Passa tudo ao vivo Quero manter sim Todo mundo Todo mundo Eu quero me vingar dele Ele me matou, Lucas Ele é um Ele é um viado Eu quero me vingar dele Olha lá Eu já comecei pegando aqui Ó Ó Que viado Olha Olha Eu tô ganhando Mas eu já fiz 8 mil pontos A gente tá com 2 mil Eu fiz 8 mil ainda No meu recorde Ó Meu recorde é 8 mil pontos 8 mil? Você não consegue Fraquinho Ele só consegue 7 mil Não consegue mais 7 mil Olha aqui Eu consegui 8 mil 8 mil é mais grande Do que essa porcaria Olha quanto pontos Você perdeu Você pegou 3 mil Pouco Gente, ó Nos comentários Eu vou te ver No show do Lucas Gente Se comentar nesse canal Deixa o like Porque eu vou te ver No canal do Lucas E se o Lucas quiser Lá na minha casa Para não jogar Minecraft O terror Né, Lucas Só 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 ir lá na minha casa Gente Se ele quiser Lá na minha casa O senhor vai dele E Falou Eu pedi Eu comecei agora Acabou agora Ainda Não Acabou agora Só que vai ser final Cuidado Lucas Passa no meio Lucas Ali, ó Tem despacinho ali Vai, Lu Vão dormir Ai Ó Que caralho Vai, Lu Olha lá, Lu Bola Você vai ficar aqui Ó Não Vou entrar Entra, Lu Lucas, tá de noite Lucas, a vez você vem me chamar Depois que o seu pai chegar Você vem O seu pai vai chegar que hora? Pera Pera, Lu O seu pai vai chegar que hora? Lutar 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 Escolha Minha vova Tiver Que eu venho aqui na joga A Bahia vai ter A Bahia vai ter Tchau Eu peguei Eu não sei mexer Peguei o outro Não morre Mas vai que seu outro Não corra Pera 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 Não se esquece do show O link vai estar aí Na descrição É o que eu quiser É lado para a raza Olha 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 Pera 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 Puts e mascôs, 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 mascôs Puts e mascôs Puts e mascôs